Aí meu mano, cê sabe aí, eu pergunto até o que houve pra batalhar frio, mas pisa bolcha Cê tá ligado, mano? Agora a rima é rara E hoje, mano, eu vou matar o queridinho da casa Ah, que eu chego no bike, agora é usem bolcha Dona é use track, viu? Bagulho é zero Paga em ter outra tudo, se você ganhar o round, cê não passa de um sortudo Cê sabe, mano, eu chego aqui de repente, usem bolcha, eu só te digo, use sua mente Cê tá ligado, mano? Eu digo pra você, e você não vai ligar nesse R.I.A.P Use sua mente, ensina a disciplina, mas essa rima é minha Use sua rima, entenda a palavra que eu não falo pra você Cê vê minhas batalhas, eu sei pra tentar aprender Ah, mas tá ligado, mano, não me questione Se depender de rima, cê tá ligado, morre de fome Deixa eu te falar, a minha rima é rara Por isso eu vou chegando, te mato na tua casa Acabaram de usar essa rima, você é o chifrudo E se depender de rima, você vai morrer barbudo O bagulho é zero, não vai copar o magilete Vai ficar frustrado, eu me livre triste do ret Ah, deixa eu te falar, se eu te der o magilete Vem vergonha, você vai até se cortar Deixa eu te falar, você é cabaço Você se corta, dá pra jogar jogo da velha Nos cortes do teu braço Tá ligado que eu vou me cortar Que essa sua rima gosta, mano, dá vontade de suicidar Ai, o bagulho é zero, cê sabe que eu vou falar Se você me ramar de novo da ponte, eu vou me jogar Eu, 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 eu Eu, 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 eu Cê tá ligado que aqui você apanha Quer ganhar de samurai com a papete do homem-aranha O bagulho é certo, eu vou falando Tá ligado, teu demente Barbudo de óculos feio, tu parece o Clark Kent Ah, cê fala que eu pareço o Clark Kent Mas você com esse coco tá igual o Ega-Mente Cê tá ligado, deixa eu te falar Agora no final dessa batalha sabe que não vai ganhar Eu com esse coco eu tô que nem o Mega-Mente Do barbudo e deslechado tá igual o Indigente Tá ligado, mano, eu vou fazendo aqui de gente Cê tá ligado, mano, quem diria Cê tá ligado, mano, quem diria É filho de mais ponteiro, eu sou o Brown, cê é o Belly A rima foi samurai que decorou errado O filho chamado Tony e seus parques fizeram errado E o bagulho é sério, eles fizeram todo torto Quando nasceu, joga essa porra, garoto Ah, cê tá ligado, não sou indígena Feio desse jeito, sua mãe deve ter transado com alienígena Cê tá ligado, mano, sigo meus pés Por isso agora, mano, na rima, cê é bem 10 Tony Samurai Samurai, Tony Barulho, quem gostou da rima do Cristal e do MC Tony Barulho, quem preferiu a rima do Cristal e do MC Samurai Samurai Tony Só levanta a mão, Tony, pra eu ver quem gostou da rima do Cristal e do MC Tony Nesses dois jogos Tá, só levanta uma permissão do Samurai aí, pra eu ter uma noção Ele tá bem equilibrado Samurai que tá se ficando com a próxima fase Fica na moral e fica filmando Você quer terceiro round, Samurai? Samurai Você quer terceiro round? Samurai pediu terceiro round, como ele ganhou Sem direito DJ, bota o DJ como é que é o terceiro round Tá, tá filmando? Ô, vai ganhar dinheiro, tá filmando? Tira a diferença Minuto e meio, vocês decidem aí Quem terminou, começa Vamos lá, vamos lá Caralho, vinte de fuga, velho Aí, ó, ó Tipo assim, ó Mas eu tô ligado, hein? Você pediu terceiro round, mano Tá ligado? Por isso agora eu te respeito Não é provisado Mas tá ligado, mano? Isso que você disse Pediu terceiro round, mas não sabe que foi burrice Não foi burrice, mano Que você sabe Essa gima é tão merda que nessa batalha não cabe Mano, pra mim você é o fudido Você vai apanhar de novo e nunca mais você vai ficar agradecido Ah, mano Agora eu chego, não sou a merda Eu não te chamo de bosta pra não ofender a merda Você tá ligado? Deixa eu te dizer E sabe que nessa batalha, mano Eu vou amassar você Mas é um bagulho bem concreto que eu falo pra tu E eu não te chamo de merda pra não ofender o cu Então essa parada, meu chão, eu já vou falando Mano, olha essas merda que você tá exagerando Você é mau cuzão, na moral Eu perguntei em samurai E você é o cuzão Ele foi lá e respondeu Ah, não Tá ligado que eu chego pra ceder Seu trocadilho é tão escroto Que nem Zé pequeno vai te defender Então essa parada que eu vou te bater Pra sua mãe você vai chorar E pra santa você vai benzer Ah, pega a visão Você quer falar de mim Mas geral tá pulando a sua parte no teu som Sai a cuzão Essa aqui vai me ganhar Mas isso não é evolução Pularam a parte no som de samurai no microfone Passaram mais de um milhão O povo curando o som de Tony E o bagulho é sério Tá ligado? Vou falando aqui logo nesse improvisado Você tá ligado? Eu chego daqui em diante Eu vou escrever a minha história E vou escrever com o seu sangue Você tá ligado? Quem diria? Porque eu sou Tony Eu sou rataria E te mato todo dia Você vai escrever com o meu sangue Na disciplina Você tá ligado que Aqui você não tem a adrenalina E vai escrever com o meu sangue Não adivinha Escreve mesmo com o meu sangue Pra essa sua história Ser melhor que a minha Terceiro round Vocês decidiram Vamos adiantar Samurai, Tony, Tony, Samurai Barulho quem do terceiro round Preferiu a irmã do MC Tony? Barulho quem do terceiro round Preferiu o MC Samurai? Boa!